Jogo duro? Duríssimo! O jogo é lá na Arena da Baixada. Onde? Exatamente em Curitiba. Jogo perigoso para o Fortaleza. Bom, tá focando mais em que? Copa do Brasil? Esse jogo tá valendo aí se passar? 3 milhões e meio. É bola ou quer mais? Bom, então é a Série A. Tudo bem. Agora, eu jogaria pelo regulamento. Eu não iria para aquele doido 4-2-4 do Rogério Senna. Mas, de qualquer maneira, vamos todos torcendo pelo Fortaleza hoje. Porque Fortaleza é o nosso futebol na Copa do Brasil.